Então são 30 anos do primeiro filme do Batman de Hollywood. Fala meus amigos e amigas, meu nome é Fábio e bem-vindos a mais um vídeo do canal Caverno Cego. Espero que todos estejam bem por aí, né? E meus amigos, no dia 23 de junho de 1989, estreou nos Estados Unidos o primeiro filme de Hollywood do Batman. Ah, e que filme polêmico, né? Mas, ao mesmo tempo, muito importante para o que seria o Batman a partir dali. Mas antes de falar aqui minhas considerações sobre esse filme, eu gostaria de convidar os amigos para ajudar esse canal através das suas compras na Amazon. Se você for fazer sua compra na Amazon, compra o link que está aparecendo na sua tela, que é o pixelcom2x.me barra caverno do morcego. Já aproveita, se inscreva nas redes sociais do canal que estão aparecendo na sua tela aqui. E já deixa sua curtidinha, bem como se inscreva no canal se você é novo ou nova, porque a prioridade é sempre falar sobre Batman. E meus amigos, Batman de 89, Batman do Tim Burton, o primeiro filme do Tim Burton. Foi um filme que eu não assistia no cinema. Eu só comecei a assistir os filmes do Batman no cinema a partir de Batman Retorno, lá em 92. Mas eu cheguei a assistir, obviamente, o Batman do Tim Burton em VHS, no glorioso VHS. Inclusive, é até interessante deixar uma curiosidade aqui que esse filme não estreou no Brasil, pelo menos em junho, mas sim em outubro do mesmo ano, né? É porque, hoje em dia, a gente sempre tem aquele lance que quando estreia o filme, qualquer que seja, Vingadores, Liga da Justiça e o Cacete A4, sempre é estreia mundial, né? Só que no passado, até o final ali dos anos 90, comecei nos anos 2000, não existia esse lance aí de estreia mundial. Geralmente os filmes estreavam, sei lá, mês X e uns dois, três, quatro meses depois estreavam no Brasil. No passado, a vida do nerd não era tão fácil, né? Mas, nerd, tem que se fuder mesmo, né? Mas, enfim, meus amigos, o filme do Batman, ele meio que demorou a querer sair do papel, né? E o problema é que, por mais que nos quadrinhos o Batman estivesse se revolucionando, né? Teve, no começo dos anos 70, a Era de Bronze, que teve lá o Daniel Neal e o Neil Adams reformulando o personagem. Teve a fase do Steven Gohart com o Marshall Rogers também trabalhando muito bem o personagem, uma maneira séria. Todos querendo afastar aquela visão camp que existia das séries dos anos 60. Depois veio o Frank Miller e revolucionou o personagem e os quadrinhos como um todo com o Cavaleiro das Trevas. Mas tudo isso que aconteceu com o personagem ficou restrito aos quadrinhos. Pro público, em geral, o Batman ainda era o Batman 66, o velho e bobo personagem camp. Isso tudo num bom sentido, porque eu gosto muito de Batman 66. Mas ainda assim, o público tinha muito aquele pensamento desse Batman camp e muito se pensou que a adaptação Hollywoodiana do Batman, o primeiro filme do Batman de Hollywood, ia seguir essa pegada do Batman 66. Muito por causa desse lance que as pessoas ainda tinham aquele Batman na cabeça. Um dos produtores que até hoje em dia continua sendo produtor dos filmes do Batman, o Michael Uslan, ele, quando comprou os direitos do Batman para ser adaptado para o cinema, ele tinha o objetivo de fazer um Batman sério. sair dessa pegada que foi o Batman 66. Mas só que muito demorou para ele conseguir fazer com que algum estúdio acreditasse na visão dele. E ainda assim, muito do que estava sendo produzido do filme, os diretores que entravam, eles imaginavam ainda essa pegada do campo, né? Inclusive chegou a se cogitar ter o Bill Murray como Batman e o Ed Murphy como Robin. E os roteiros, no começo, sempre tinham essa característica de incluir sempre o Batman e o Robin, né? Porque Batman e o Robin sempre eram uma marca registrada muito forte. E muito ficou se estudando, se estudando. Os diretores que tinham essa cabeça mais no campo acabavam sendo afastados. O roteiro foi feito, refeito várias vezes. O próprio Steve Inglehart, que foi o quadrinista que eu mencionei aí nesse vídeo até agora, também chegou a fazer uma versão no roteiro. Mas com a entrada do Tim Burton para ser o diretor do filme, as coisas mudaram um pouco. Por mais que a Warren não tinha confiança ainda em querer lançar esse filme, o Tim Burton começou a trabalhar junto com os produtores na sua versão do personagem. Por mais que o Tim Burton não fosse um grande apreciador de quadrinhos, ele nunca se disse um grande leitor de quadrinhos, ele ainda assim já tinha lido A Cabral das Trevas e A Piada Mortal. E a intenção dele era seguir o filme tal qual esses quadrinhos. Então ele começou a tirar os excessos, como por exemplo o hobby do filme. E aí, depois de muitas questões, ele chamou um escritor chamado Sam Ram para fazer o roteiro. E o Sam Ram fez o roteiro que a gente conhece, que foi o filme de 89. Só que mesmo assim a Warner continuava não confiante. Mas foi com o filme Beetlejuice, do Tim Burton, fazendo o sucesso, que a Warner deu luz verde e prosseguiu com a produção e lançamento do Batman de 89. Porque até então o Tim Burton também não era um diretor muito conhecido na indústria. Ele tinha feito pequenos filmes, como por exemplo As Aventuras de Pee Wee, né? E meio que era isso, sabe? Então o sucesso do Beetlejuice foi muito importante pra nós termos visto o nascimento do filme do Batman. E aí começou toda a questão da escolha do casting, que foi muito polêmico. Porque escolher Michael Keaton como Batman foi algo que deixou os fãs putos da cara. Foi acho que o primeiro filme até esse lance, filme de quadrinhos, digamos assim, né? Até esse lance de abaixo assinado e petição pra tirar o ator do filme do Batman. Tal qual nós vemos hoje em dia em todos os filmes do Batman praticamente. A escolha do Coringa também foi uma escolha interessante. O Jack Nielsen foi um cara que ele teve as suas exigências pra fazer o filme, né? Ele já era um ator bem reconhecido. Ele tinha feito, por exemplo, Iluminado, tempos atrás, né? Antes de estrear esse filme. Ele tinha uma certa bagagem que colocava ele como uma espécie de boa escolha pro filme do Batman como Coringa. Mas aí ele exigiu ter uma parte da bilheteria em seu favor. Bem como ele exigiu também colocar um amigo dele pra ser um dos capangas. Que é o capanga Bob, né? Ele falou que se ele não tivesse o Bob contrassenando com ele, ele não ia fazer o filme. Inclusive o Bob é uma action figure bem desejada pelos fãs de Batman de 89. Mas a ideia do Tim Burton escolher o Michael Keaton é que ele achava que um cara se vestido de morcego tinha que ser muito louco. Tinha que ser tirado da cabeça. Ele achava que o Michael Keaton era uma pessoa que podia expressar essa loucura. E você vê durante o filme que tem várias passagens, assim, que o Michael Keaton realmente se revela um cara muito loucão, assim. E uma das cenas mais marcantes desse filme é quando aparece o Michael Keaton lá sendo o Bruce Wayne conversando com a Kim Bessler, que era a Vick Veil. E aparece o Coringa e tem aquela famosa cena onde ele quebra lá um vaso e fala Você quer ficar louco? Então vamos ficar louco. E já virou meme, essas coisas do tipo, hoje em dia, né? Mas a intenção do Tim Burton era essa, colocar um cara louco, né? Inclusive o Michael Keaton poderia ser também o Coringa, né? Tal qual ele fez o papel em Beetlejuice, que foi o próprio Beetlejuice. Eu acho que ele poderia ser um Coringa também, né? Mas enfim, os fãs só deram uma quietada no momento que eles viram o Michael Keaton com o traje de Batman, né? Com aquela armadura de borracha. E bem como apareceu pela primeira vez o Batmóvel, o icônico Batmóvel de 89. Aí os fãs ficaram meio... Hum, pode ser que a gente veja uma coisa boa daí. E por mais que o Tim Burton ainda tivesse, digamos assim, uma visão dentro desse filme, esse filme foi um pouco ainda preso ao que os produtores queriam pro filme do Batman, né? Inclusive quando a gente for ver, por exemplo, Batman Retorno, você vê que toda a produção, toda a caracterização dos personagens são um pouco diferentes. Porque o Batman Retorno teve uma visão completa do que o Tim Burton queria. Já o Batman de 89 ainda não. Ainda tinha os produtores em cima dele. E muitas coisas são bem interessantes desse filme e que são muito lembrados pelos fãs, né? Como, por exemplo, a Gotham City do Until First, né? Que muitas pessoas dizem que a melhor Gotham City dos cinemas é a do Batman, do Tim Burton, por exemplo. E eu acho muito legal, realmente. Ela caracteriza muito bem o que é o Batman, o sombrio e assim por diante, né? Até porque se você for ver as outras Gotham City, os outros filmes, né? Por exemplo, a do Joe Schumacher é uma piada, né? A do Christopher Nolan tem aquela pegada no realista, que é basicamente Chicago, né? A do Zack Snyder nem aparece direito, na verdade, né? Então, a do Tim Burton, ela é muito característica e muito bem adaptada para os cinemas, assim. Lembrando muito o que era, por exemplo, os quadrinhos do Batman. E em relação ao roteiro, o roteiro eu gosto bastante desse filme especificamente. Tem cenas cruciais ali, tem cenas que são muito marcantes para mim, né? Eu gosto muito também de como eles encaixaram, na verdade, as músicas do Prince, né? O Prince, ele tinha feito sucesso naquela época recentemente com o filme Purple Rain, né? Por isso que a Warner quis colocar ele dentro do filme, dentro do filme, entre aspas, né? Fazer a trilha sonora com os seus filmes e assim por diante. E eu gosto dessas músicas, eu não acho ruim. Mas ainda assim, tem muitas cenas que eu gosto bastante. Uma cena que talvez para mim seja uma das melhores é o momento que o Coringa levou a Vic Veil lá, né? Para aquele museu e o Coringa está lá dizendo que vai derreter, depois que jogaram a água na cara dele. E o Batman pula do telhado, do teto, na verdade, né? E começa a tocar a icônica música do Danny Elfman. Trilha instrumental essa que também foi uma coisa muito marcante para esse filme. Até hoje em dia, essa trilha, quando toca, as pessoas conseguem associar muito facilmente ao Batman. Ela sempre é usada, foi usada, por exemplo, na série Lego Batman recentemente. Foi usada também pelo Danny Elfman de novo no filme da Liga da Justiça, que eu acho que não precisava. Mas enfim, ficou legal simplesmente pela homenagem, né? Mas ainda assim, para os dois filmes do Batman, tanto o primeiro quanto o Retorno, ainda assim são duas trilhas que funcionam bem, que são poderosos os personagens. Mas voltando ao roteiro, eu acho que o roteiro, assim, ele trabalha muito bem o personagem Batman. Ele trabalha de uma maneira, assim, que é parecida com os quadrinhos, mas ao mesmo tempo não é tanto. Um dos aspectos que é bem visível desse filme é que o Batman é um porradeiro maldito que mata todo mundo. Inclusive as pessoas reclamam do Batman vs Superman, que o Batman mata e não sei o que, etc e tudo mais. Mas desde lá de 1989, o Batman vem destruindo capanga na porrada e matando sem dó de piedade. E tem outros aspectos também que são bem discutíveis nesse filme, que o primeiro é o fato do Coringa ter matado os pais do Batman. Que isso é coisa do Tim Burton. Pelo fato do Tim Burton ter essa pegada e essa familiaridade com os quadrinhos do Batman, ele falou, foda-se, eu vou fazer do jeito que eu quero fazer. E aí ele colocou esse lance do Coringa ter matado os pais do Batman, que, sei lá, eu não gosto muito disso. O próprio roteirista Sam Bram fala que ele também não curtiu muito essa mudança que o Tim Burton fez. Outras coisas também estranhas são o fato, por exemplo, do Alfred ficar insistindo nesse lance da Vic Vale, e até quase no final do filme lá levar a Vic Vale na Batcaverna e, enfim, colocar ela lá e falar, olha, ele é o Batman, o Bruce Wayne é o Batman. O roteirista brinca, assim, que se fosse o roteiro dele, ele falaria que no dia seguinte o Bruce Wayne teria demitido o Alfred, né? Porque, porra, Alfred, o segredo, você tem que trabalhar o segredo aqui, porra, não é pra ficar falha. Tipo, apareceu uma mulherzinha ali que eu gosto um pouquinho mais, você simplesmente vai trazer ela pra cá? Não pode, porra. E tem umas coisas, assim, que eu acho interessante, que eu revivo recentemente o filme no cinema, né? Pelo Cinemark, o Cinemark trouxe em março aí o filme. E eu acho interessante, assim, como nesse filme o Batman, na verdade os Guedes do Batman, ou especificamente o bate-avião do Batman, tem uma mira horrorosa, né? Tem uma hora lá que tem um Coringa lá, aqui, esperando o Batman, né? Com a sua arminha lá gigantesca, né? E o Batman vindo com o bate-avião, tipo, mirando, literalmente mirando, colocando, tipo, o ponto vermelho na cara do Coringa, e todas as armas possíveis do Batman erram o alvo. Que porra de mira é essa que esse avião tem? Esse também é um aspecto do Batman, tinha que levar o bate-avião de volta ao bate-caverna e vender essa porra. Como é que um avião desse, com a tecnologia que tem, não consegue acertar um cara que tá lá, tipo, em campo aberto, de boa, e, tipo, não faz sentido. Você fala que o lance, quando a arma do Coringa derrubar um avião daquele tipo, eu acho meio estranho também, né? Mas, enfim, se a gente não entrar nesses pormenores, nessas questões mais sérias, assim, ainda assim é um filme que ele passa uma característica muito interessante do personagem. E mais do que isso, esse filme, gosta ou não gosta, foi muito importante pro personagem. Como eu disse, se não fosse o Tim Burton, com a pegada que ele queria colocar, as pessoas queriam insistir em colocar um Batman 66 de novo pros fãs. Não ia dar certo. Batman de 89 também foi a maior bilheteria do ano, bem como foi quando os produtores e a Warner descobriram que super-herói rendia muita grana. Não só em bilheteria, mas também em merchandising. Depois que a gente teve em 66 a primeira Batmania, o Batman de 89 foi a segunda Batmania que existiu. E depois disso, o Batman sempre foi o maior super-herói de todos os tempos. Tá bom, exagerei aqui, né? Mas digamos assim que ele foi o super-herói que sempre tava na boca do povo. Todo mundo quando pensa em super-herói, pensa no Batman. O Batman é um dos super-heróis que já vem à mente. Porque esse filme foi muito importante pra isso. Você pode gostar ou odiar esse filme. Tudo bem, ele tem problemas, ele tem pontos positivos. Você pode achar tudo nesse filme. Mas ainda assim, você não pode negar que esse filme é muito importante pro personagem. Não só pro personagem, mas também pro fato de como a indústria iria encarar esses super-heróis também. Na questão de adaptações, na questão de rentabilidade. E verdade seja dita, por mais que tenha pessoas que odeiam, o Batman de 89, o Batman do Michael Keaton tem um fandom gigantesco. Tem muitas pessoas hoje em dia que adoram esse filme, colecionam tudo e acham que o Michael Keaton é o melhor Batman de todos. E eu vou dizer pra vocês assim que eu gosto muito do Batman de 89. Eu acho que é um filme que particularmente quando era criança funcionava muito bem. Hoje em dia quando eu assisto, ele tem seus problemas. Quando você entende melhor o personagem, você vê que tem alguns probleminhas ali conceituais com o personagem. Mas ainda assim, um filme que funciona muito bem. Que é muito interessante, que trabalha muito bem o personagem. O Michael Keaton não tá ruim no papel como o Batman. Eu sei que ele é baixinho, tem seus problemas, etc. Mas ainda assim, ele interpreta bem o personagem. Eu ainda prefiro o Armadura e o Batman, especificamente o Bruce Wayne, do Batman Retorno. Lá eu acho que o Michael Keaton interpretou muito melhor o personagem. Mas ainda assim, eu acho que no Batman de 89 ele fez um bom trabalho. Inclusive, eu tenho até um Hot Toys ali do Batman Retorno, porque eu adoro esse Batman. Mas eu acho que é isso, meus amigos. Dentro da história do personagem Batman, dentro do que é o Batman, quando você fala sobre os seus momentos mais importantes, você não pode ignorar o Batman de 89. Ele é um momento muito importante na vida do Batman. E muito provavelmente, o Batman que existe hoje em dia, a fama do personagem tal qual a gente vê hoje em dia, talvez, talvez não, quase certeza, que se dê por causa desse filme do Tim Burton. Ame ou odeie, enfim, critique ou não critique o que o Tim Burton fez. Ainda assim, a gente tem que ter muito respeito pelo que a gente viu em 1989, ou depois, né? Quem não era nascido, viu depois desse filme, né? Mas é isso, meus amigos. Então, fica aqui minhas considerações sobre os 30 anos de Batman de 1989. Esse filme que é muito bom. Eu gosto bastante dele. Eu gosto muito dos filmes do Tim Burton. Tem seus problemas, tem seus problemas conceituais em muitos aspectos. Mas ainda assim, eu gostei da interpretação que o Tim Burton fez desse personagem. Mas agora eu quero saber de você, meu amigo. Você gosta do filme de 89? Você assistiu no cinema recentemente pelo Cinemark? Me deixe suas considerações nos comentários aí. Vê como curta, compartilhe, se inscreva no canal se você é novo ou nova. E é isso, vou ficando por aqui. Valeu, até a próxima e fui. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto